custa 400 mil dólares para atirar com esta arma por 12 segundos uma frase que todo mundo conhece e todo mundo fica tipo assim caralho, o Heavy é rico mas bem, aí eu te pergunto uma coisa se custa 400 mil dólares para atirar por 12 segundos quanto que custa para atirar as 200 balas dela? fiquem comigo neste vídeo para que você saiba quanto que o Heavy gasta para atirar com todo o tambor da minigun dele tudo bem pessoal, vamos lá, sem enrolação, vamos começar com a matemática vai ter muita matemática? não, realmente não vai ter muita matemática, só vai ter número pra caralho como todos nós sabemos, o Heavy tem 200 balas show de bola como ele disse no Mr. Heavy custa 400 mil dólares para atirar com esta arma por 12 segundos vamos primeiro fazer uma continha certa primeiramente vamos saber quanto custa cada bala do Heavy beleza vamos fazer a conta 400 mil dividido por 12 por que fazer essa divisão? pela questão de que eu preciso de algum número multiplicado por esse que a gente vai achar dando 400 mil então eu peguei um 12 400 mil dólares dividido por 12 é o equivalente a 33.333,3 dízima periódica beleza, a gente já tem esse número esse número vai ser o que a gente vai precisar para continuar fazendo para saber o custo de cada bala agora, cada bala custa 33.333,4 aí vocês falam, mas como assim Passat? como deu diesel uma periódica que ficou 3,333 eu tive que arredondar o número não só arredondamento pela diesel uma periódica mas o arredondamento também pela questão de que se eu multiplicar por 12 eu vou descobrir quanto que vai dar e como eu disse, eu preciso de um número que multiplicado por 12 dê 400 mil agora vamos lá 33.333,4 vezes 12 é o equivalente a 400 mil dólares esse foi o número mais próximo eu consegui se colocasse um 3, daria alguma coisa também? próxima? sim aí eu teria que arredondar mas nessa aqui a gente não vai arredondar a gente apenas arredondou o número 3 dízima periódica para o 4 porque é necessário agora o 400 mil dólares que deu vírgula 8 a gente vai ignorar este 8 porque ele não é necessário para nossas contas resumindo cada bala do heavy custa 33.333,4 dólares vezes 12 é o que vale 400 mil e 8 dólares ótimo a gente já conseguiu chegar num consenso cada bala custa o heavy jesse 400 mil dólares para atirar a cada 12 segundos outras balas que o heavy atira por 12 segundos isso olha só as duas olha só e aí e aí e aí e aí e aí e aí Como podemos ver, eu fiz um vídeo lá no servidor qualquer que eu criei E eu peguei o tempo do jogo, que era 12 segundos Como podemos ver direitinho, o Heavy gasta 111 balas por 12 segundos Questão 89 Agora faremos a matemática Vamos pegar essas 89 balas 33.333,4 vezes 89 é o equivalente a 2.966.672,6 Esse é o custo em dólares do Heavy gasta em 89 balas Agora 111 balas 33.333,4 vezes 111 é o equivalente a 3.700.007,4 Agora nada mais nada menos que somar as duas quantias 2.966.672,6 mais 3.700.007,4 é o equivalente a 6.666.680 dólares O Heavy gasta 6.666.680 dólares para atirar com as 200 balas E aí você fala, mas faz arte, peraí, peraí, acho que é uma coisa errada, não tem não? Vamos lá então, meu querido Esse que eu falei pra você é o passo a passo de como descobrir essa quantia Mas se você quiser, você pode fazer simples 33.333,4 vezes 200 O que vai dar? 6.666.680 dólares Que é o equivalente que a gente tem Os dois números batem Pronto É isso O Heavy gasta 6.666.680 dólares Para atirar 200 balas Atenção, estes números são aproximados e arredondados O arredondamento não interfere em nada E aproximadamente, e aproximando os números Me ajuda a continuar as contas Que também não atrapalha em nada Mas eu não estou falando que este é o número real Ou o número real De dólares que o Heavy gasta Tipo, no jogo, tá ligado? Isso não é nada oficial Foi tudo minha conta, da minha cabeça Que eu fiz lá no jogo E fiz as contas Beleza? E eu usei aquela coisa de 400 mil dólares Por 12 segundos Bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa matemática gigante aqui Para editar isso é só colocar números Vai, falou, falou e tchau Tchau